Isso é Raízes? Vamos lá! Eu tenho o tempo certo Eu sei que Deus irá agir Coisas novas vão acontecer Tô tranquilo, meu Deus vai fazer Só me resta crer Eu sou filho do rei Meu pai não me abandonou Eu confio em seu amor Eu sou filho do rei Meu pai não me abandonou Eu confio em seu amor Rebrado pra cara e coração Coisas novas vão acontecer Tô tranquilo, meu Deus vai fazer Só me resta crer Vem, 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 vem Eu sou filho do rei Meu pai não me abandonou Eu confio em seu amor Eu sou filho do rei Meu pai não me abandonou Eu confio em seu amor Meu pai não me abandonou Eu confio em seu amor Meu pai não me abandonou Eu confio em seu amor Eu confio É Fogo e Glória! É Fogo e Glória! Filha! Está no cima do muro Precisava resol lectures Entre minha carnes e meus desejos e você Seguir meu coração por sempre me dá mal Vbo escolher você e ter sucesso natural Está no cima do muro precisava escol mascara entre minha carnes e meus desejos e você Seguir meu coração por sempre me dá mal Ou escolher você e ter sucesso natural Pensei, sou jovem demais, qualquer coisa aí Balada se dá, eu preciso fugir Eu quero Cristo, fico tranquilo porque Tô no caminho certo, com o coração aberto Olhando firmemente para a cruz Seguindo bem os passos de Jesus Tô no caminho certo, com o coração aberto Olhando firmemente para a cruz Seguindo bem os passos de Jesus Estar em cima do muro precisava escolher Entre minha carne, meus desejos e você Seguir meu coração sempre me dá mal Ou escolher você e ter sucesso natural Pensei, sou jovem demais, qualquer coisa aí Balada se dá, eu preciso fugir Eu quero Cristo, fico tranquilo porque Tô no caminho certo, com o coração aberto Olhando firmemente para a cruz Seguindo bem os passos de Jesus Seguindo bem os passos de Jesus Tô no caminho certo, com o coração aberto Olhando firmemente para a cruz Olhando firmemente para a cruz Seguindo bem os passos de Jesus Seguindo bem os passos de Jesus Tô no caminho certo, com o coração aberto Olhando firmemente para a cruz Seguindo bem os passos de Jesus Tô no caminho certo, com o coração aberto Tô no caminho certo, com o coração aberto Olhando firmemente para a cruz Seguindo bem os passos de Jesus Olhando firmemente para a cruz Seguindo bem os passos de Jesus Olhando firmemente para a cruz Seguindo bem os passos de Jesus Tô no caminho certo, com o coração aberto Olhando firmemente para a cruz E se eu tenho um rolê Por isso eu vim aqui pra convidar você Tanto insistiu pra gente se encontrar Tava pensando aqui e escolhi um lugar Às 19 horas você passa aqui Eu já estou me arrumando pra depois sair Chegou toda empolgada quando me viu arrumado Mal sabia ela que tava tudo planejando Se enganou se pensou que tava indo pra balada Sabe de nada se enganou Vamos pra casa do Senhor Se enganou se pensou que tava indo pra balada Sabe de nada se enganou Vamos pra casa do Senhor Esse aí se enganou, veio, né? Tava tudo planejado Se liga só, vem! Quem insistiu tem um rolê Por isso eu vim aqui pra convidar você Tudo insistiu pra gente se encontrar Tava pensando aqui e escolhi um lugar Às 19 horas você passa aqui Já estou me arrumando pra depois sair Chegou todo empolgado quando me viu arrumada Mal sabia ele que tava tudo planejado E se encontrou? Se enganou se pensou Que tava indo pra balada Sabe de nada se enganou Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Vamos pra casa do Senhor Senhor não se pensou que tava indo pra balada Sabe de nada, se enganou Vamos pra casa do Senhor Senhor não se pensou que tava indo pra balada Sabe de nada, se enganou Vamos pra casa do Senhor Senhor não se pensou que tava indo pra balada Sabe de nada, se enganou Oh, 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 vamos pra casa do Senhor Oh, 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 vamos pra casa do Senhor Oh, 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 vamos pra casa do Senhor Tá tudo bem, é normal enfrentar tudo que você já enfrentou Antes de se cumprir as promessas em dias de dor É aí que você vai aprender a nunca desistir, a insistir E saber que pra cada noite de choro eu sempre tenho um dia pra você sorrir Tudo vai passar, você viverá O que sonhou um dia não acabou ainda Deus não desistiu de te abençoar Vai dar volta por cima Deus te surpreenderá Tudo vai passar, você viverá O que sonhou um dia vai ser feliz ainda Deus não desistiu de te abençoar Vai dar volta por cima Deus te surpreenderá Tudo vai passar, você viverá O que sonhou um dia não acabou ainda Deus não desistiu de te abençoar Vai dar volta por cima, Deus te suprir Tudo vai passar, você viverá O que sonhou um dia não acabou ainda Deus não desistiu de te abençoar Vai dar volta por cima, Deus te surpreenderá Tudo que Deus falou é verdade Você vai mudar de fase, você vai mudar de fase Não se preocupe com as adversidades Você vai mudar de fase, você vai mudar de fase Tá cada vez mais difícil, eu sei Mas logo vai chegar sua vez Quando a luta aperta, é que a vitória é certa Pra cada nível avançado, mais dificuldade vem Mas sobre ti existe uma palavra De um Deus que nunca perdeu uma batalha Nunca pare de acreditar Pois Deus não falha Tudo que Deus falou é verdade Você vai mudar de fase, você vai mudar de fase Não se preocupe com as adversidades Você vai mudar de fase, você vai mudar de fase Tudo que Deus falou é verdade Você vai mudar de fase, você vai mudar de fase Não se preocupe com as adversidades Você vai mudar de fase, você vai mudar de fase André Filipe! Isso aí, estamos juntos! Tá cada vez mais difícil, eu sei Mas logo vai chegar sua vez Quando a luta aperta, é que a vitória é certa Pra cada nível avançado, mais dificuldades vem Mas sobre ti existe uma palavra De um Deus que nunca perdeu uma batalha Nunca pare de acreditar Pois Deus não falha Tudo que Deus falou é verdade Você vai mudar de fase, você vai mudar de fase Não se preocupe com as adversidades Você vai mudar de fase, você vai mudar de fase Tudo que Deus falou é verdade Você vai mudar de fase, você vai mudar de fase Não se preocupe com as adversidades, você vai mudar de fase Você vai mudar de fase Vai mudar de fase O emprego do sonho que você sempre sonhou Você acha tão difícil, até desanimou Você acha impossível tudo isso acontecer Mas eu te digo, tem bênção de Deus pra você Deus te conhece, sabe tudo de você Ele não mentiu, jamais vai te esquecer Não tá demorando, é que ele vai caprichar No tempo certo, sua hora vai chegar Continuando, adorando, jejuando Firme na batalha Deus vai te abençoar, Deus vai te ressaltar No tempo certo, sua bênção vai chegar Não tá demorando, não tá demorando Não se preocupe que Jesus tá caprichando Não tá demorando, não tá demorando Não se preocupe que Jesus tá caprichando Não tá demorando, não tá demorando Não se preocupe que Jesus tá caprichando Não tá demorando, não tá demorando Não se preocupe que Jesus tá caprichando O emprego do sonho que você sempre sonhou Você acha tão difícil, até desanimou Você acha impossível tudo isso acontecer Mas eu te digo, tem bênção de Deus pra você Deus te conhece, sabe tudo de você Ele não mentiu, jamais vai te esquecer Não tá demorando, é que ele vai caprichar No tempo certo, sua hora vai chegar Continuando, adorando, jejuando Filho na batalha Deus vai te abençoar, Deus vai te exaltar No tempo certo, sua bênção vai chegar Não tá demorando, não tá demorando Não se preocupe que Jesus tá caprichando Não tá demorando, não tá demorando Não se preocupe que Jesus tá caprichando Não se preocupe que Jesus tá caprichando É sonho no gol É sonho no gol Eu fui chamado para guerrear Contra as forças do inferno nada pode me parar Minha vitória foi conquistada na cruz Agora eu sou liberto pelo sangue de Jesus Eu fui chamado por Jesus para lutar A carne e o pecado não vão me dominar Fui transportado das trevas para a luz E a minha dívida foi paga lá na cruz Se tem muralha, ele arrebenta Vamos lá Se tem prisões, ele arrebenta Se a porta tá fechada, ele arrebenta O meu Deus é forte O Brasil já tá cantando Se tem muralha, ele arrebenta Se tem prisões, ele arrebenta Se a porta tá cantando Se a porta, a porta tá fechada, ele arrebenta O meu Deus é forte, ele arrebenta Olha que eu, eu fui chamado para guerrear Contra as forças do inferno nada pode me parar Minha vitória foi conquistada na cruz Agora eu sou liberto pelo sangue de Jesus Eu fui chamado por Jesus para lutar A carne e o pecado não vão me dominar Fui transportado das trevas para a luz E a minha dívida foi paga Se tem muralha, ele arrebenta Se tem prisões, ele arrebenta Se a porta, a porta tá fechada, ele arrebenta O meu Deus é forte, ele é a chave de Davi Se tem muralha, ele arrebenta Se tem prisões, ele arrebenta Se a porta tá fechada, vamos lá meu irmão Sai dessa deprê e canta aí comigo, arrebenta, vai E arrebenta, arrebenta, arrebenta O meu Deus é forte, ele arrebenta Arrebenta, arrebenta O meu Deus é forte, ele arrebenta Se tem muralha, ele arrebenta Se tem prisões, ele arrebenta Se a porta tá fechada, ele arrebenta O meu Deus é forte, ele arrebenta Se tem muralha, ele arrebenta Se tem prisões, ele arrebenta Se a porta tá fechada, ele arrebenta Arrebenta, o meu Deus é forte, ele arrebenta